Neymar, atacante do PSG, testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada ao jornal francês L'Equipe por fontes próximas ao clube. Além do brasileiro, outros dois jogadores do time parisiense estão infectados, os argentinos Angel de Maria e Leandro Paredes. No Twitter, o Paris Saint-Germain afirmou que três jogadores do PSG foram confirmados como positivos no teste SARS-CoV-2 e foram submetidos ao protocolo de saúde adequado. O clube acrescentou que todos os jogadores e a comissão técnica vão continuar sendo testados nos próximos dias, mas a equipe não revelou a identidade dos infectados. O PSG anunciou na segunda-feira a quarentena de dois dos seus jogadores depois de ambos terem sido identificados como casos suspeitos. Segundo o L'Equipe, seriam de Maria e Paredes. Um terceiro, identificado como caso de contato, também foi colocado em isolamento como medida de precaução. Os jogadores afetados estavam de férias na ilha mediterrânea de Ibiza, na Espanha, como outros jogadores do clube, entre eles Neymar. De acordo com o protocolo sanitário da Liga de Futebol Profissional Francesa em Vigor, os jogadores com resultado positivo devem permanecer em quarentena por 14 dias. Obrigado. 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 Obrigado.